Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um parceiro nosso já de outros projetos E convidamos a Adriana Falcão para escrever junto com a Tatiana Maciel Uma dupla incrível que agregou muito na história que nós estávamos pensando E chegou o momento de convidar um diretor para estar conosco nessa empreitada E o Tomás Portela é um parceiro que a gente sempre quis trabalhar E está sendo incrível ele conosco no projeto Ele realmente agregou muito e tem uma mão muito forte Uma maneira de contar a história que muito agrada a gente O Caio e o Fabiano Gulani me convidaram para fazer esse filme E para um diretor isso é uma dádiva Porque eu acabei de fazer um filme meu que demorei quatro anos para colocar ele de pé Então vem alguém com um projeto bacana como esse Já formatado, já captado e te oferece para dirigir Para mim é uma dádiva Eduardo, acho que você tem que ser mais objetivo Quer casar comigo? Quero!